Eu não soube ver, eu não soube aceitar a serena porque eu nunca soube dizer adeus ao piano, aos móveis, à dança, ao seu perfume. Você voltou com um outro sorriso, com outro perfume, mas com a mesma luz. E eu te perdi. Te perdi porque eu não soube dizer adeus na hora certa. E só depois de dizer adeus é que... é que a gente sai da escuridão e... e... e deixa a luz entrar novamente. Rafael, não vê como é sem sentido conversar com um retrato? Como você atreve a falar comigo dessa maneira, Cristina? Vamos nos casar amanhã, Rafael. Como acha que me sinto se eu vejo as lágrimas diante do retrato de sua primeira esposa? É humilhante ver que está preso a essa lembrança. Rafael, vamos começar uma nova vida. Não tente competir com ela, Cristina. Você vai perder. Menina, arruma os canapés em círculo. Fica mais bonito. Mas a trava é essa quadrada. E daí? E daí, ô, a senhora sabe tudo? Que quadrada é quadrada e círculo é círculo. Paro de discutir que eu sei mais do que você. Eu sou de família nobre, eu tenho sangue azul. Minha família tem brasão. É, eu sei muito bem como preparar uma bandeja de canapés. Sobe, sobe. Você sabe, é comer canapés, isso sim. Nina, faça do jeito que eu falei. E aí, tá me contradizendo, hein? Aqui, ó. Eu sou a patroa, hein? Você é o cozinheiro. Com muito orgulho. Melhor que você é uma cabecinha de borboleta. Me coloque, olha, eu te jogo as bandejas na cabeça. O que é isso? Já está brigando de novo? Por quê? Por quê? É impossível explicar alguma coisa para a teimosa da sua mãe. Parece uma cabrita de tão teimosa. Você que é um jumento empacado. Mãe, Vitório, por que tanta briga? Amanhã é o casamento do Rafael. Estamos preparando os comes e bebes enquanto atendemos os fregueses. Vontade de botar um sapo dentro do bolo de casamento. Pular na cara da Cristina. Quer acabar com a nossa reputação? Quer nos levar à falência? Mirela, leve a sua mãe para fora da cozinha. Vai, vai, vai. Ah, mas da minha cozinha eu não saio. Mãe, vamos fazer o seguinte. A senhora deixa a Vitória terminar o trabalho dele e depois volta aqui e corrija. Bom, boa ideia. Ouviu bem? Hein? Ouviu bem, cozinheiro? Eu voltarei aqui para fiscalizar. Se não estiver bom, terá que refazer. Mas o que foi que eu vi? Nossa, teimosa. Mas o que foi que eu vi nesse teimoso? Dona Lívia, veja só quem está no caixa. Carito! Você estava tomando conta do dinheiro para o papai. Mas era só o que me faltava. Sai daí! Eu sou o homem da casa. Ou você sai daí, ou eu te boto no forno. Vai me botar mesmo? Mas eu... Eu sou o meu favor. Eu já te vi até posto há muito tempo. Sai daí! Fora! Sai daqui! Sai daqui! Me perdoe essa criança, sabe? Oh, Mirella. É impressão minha? Ou você está tristinha? A única que poderia ter ocupado o lugar da Luna na minha vida foi a Serena. Porque ela tem a mesma alma, tem a mesma luz. Mas agora ela está tão distante quanto a própria Luna. Ela também se foi. De uma outra maneira, mas também se foi. E eu? Eu vou me casar com você, Cristina. Mas já disse que não vou me casar na igreja. Porque você não pode receber a mesma bênção que a Luna recebeu. Eu vou me casar com você. Mas é só. Não espere mais de mim. Felipe, como vai? Bem. Você já conhece o Gomecindo, não é? Sim, claro. Mas por que você está me perguntando isso? Nós estamos namorando. Ah! Eu espero que sejam muito felizes. Obrigada. Felipe, meu querido, você está se devendo? O que foi, Felipe? Eu tive uma grande decepção. Por que disse aquilo, mulher? Quer namorar comigo, realmente? Não, Gomes, sim. Eu quero fingir. Você está me ouvindo? Como vai? Senhorita Kátia, não nos vemos há tanto tempo. É, eu... Tenho passado uma temporada no campo. E você? Eu estou namorando. Ela. Achei alguém da minha idade, finalmente. Seja feliz. Eu também quero fingir. Olha lá, Will. Deixa eu pegar uns dois desses aqui, se eu puxo. Você esqueceu da nossa amizade? Se você quer que eu volte com a sua mãe, você vai ter que me ajudar, Galito. Ajudar como, papai? Você sabe onde é a sua mãe guarda o dinheiro no restaurante? Claro, papai. Você já viu ela botar numa caixa uma vez? Ela não quer que eu conte. Ah. Vai ser o meu pai. Pode saber. Vai ser o meu pai. Estou tão nervosa, mamãe. Cristina, entre nessa festa e faça um sorriso de vitória. Atenção! Todos para o jardim. A noiva chegou. A noiva chegou. Vamos lá! Roxo? Moiva de roxo? Ai, que coisa mais horrível! Não escreve, parece entrar de fundo. Ela vai casar de roxo? Até que combina com ela. Roxo em casamento não é bom. Não é bom? Não é bom. Não é bom. Estamos aqui reunidos para o enlace matrimonial de Rafael Souza Dias e Cristina Sabon. Senhor Rafael Souza Dias, aceita Cristina Sabonha como sua esposa. E atenção, atenção que eu vou jogar o buquê. Eu, 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 eu tô precisada de casar. Menina, você não tem pressa de casar não, menina. Deixa o buquê pra anja. Quem sabe a anja não quer casar com o meu irmão, que nem eu. Não imagino, não. Eu nem penso em casamento. Vai tentar pegar o buquê e ver se pôr. O buquê da surucucu? É. Cruzes. Dispenso. Atenção que eu vou jogar. Um, dois, três. Alexandra, pegou o buquê, devolva. Você já é casada, devolva. Me dê o buquê, querida, pra eu jogar novamente. Não, eu não dou. Essa hora a Cristina já se casou, não é? Certamente. Não vai chorar feito um menino de colo, vai? As minhas lágrimas são de raiva. Já é casada. As moças solteiras querem pegar o buquê. A voz me diz que esse buquê está amaldiçoado. A voz sempre diz a verdade. Esse buquê tem uma maldição. Ai, Vigredo, ainda bem que eu não peguei o buquê. Mas o que é que você pretende? Atrapalhar o casamento da minha filha? Francamente, Eduardo, por que trouxe essa louca? Cristina, venha cortar o bolo. Não quer ouvir o resto? Ouvir o quê? Você não está bem, querida. Deixa eu falar, Cristina. Estava com medo de quê? Construiu esse casamento com mentiras. Você me odeia e me chama de querida, querida, querida. Eu não sou sua querida. O casamento é um ato de amor. E não de maldade. Não existe amor quando há maldade. Só a maldição. Agora você quer jogar o buquê para a maldição e para outra pessoa. Mas do que está falando? Feche. Deixe ela continuar, Cristina. Eu estou adorando. Você vendeu a sua alma para se casar. Esse buquê não vai para a mão de ninguém. Ninguém. Olha o que eu faço com ele. Que a maldição volte para você. Volte para você. Júlia, por favor. Júlia, por favor. Para você. Júlia, por favor. Júlia, por favor. Me larga. Me larga. Não conseguirá nada me machucando. Eu sinto uma presença ruim presa a ela. Presa a ela. Vamos lá. Júlia, por favor. Me larga. Desculpa. Eu não imaginava. Desculpa. Não há o que perdoar. Ela teve uma crise. Vamos. O que estão olhando? Vamos entrar e cortar o bolo. Vamos, querido. Não, não, não. Vamos, querido. Vamos, querido. Vamos, querido. Bom, o primeiro pedaço vai para o homem da minha vida. Eu que estou grávida e você que está cheio de desejos, Rubeval. Ai, uma pena que seu Romeu não veio conosco. Não consigo entender esse seu interesse, Terezinha. Ele não é rico? Ele não é rico, mas tem um relógio de ouro. Ah, Terezinha, o homem não tem nem... não tem onde cair morto. Nós seremos casados apenas no papel. Nunca será minha mulher. Nunca. Não espere noites de amor. Não espere um beijo sequer, Cristina, porque não vai ter. Para, Cristina. Rafael. Eu vou para o quarto do Felipe. De agora em diante, esse quarto aqui será só seu. Não, Rafael. Espera. Eu quero falar com você. Rafael. Rafael. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu sou linda. Sempre fui linda. E ele não me quer. Não. Não, eu não aceito. Ele tem que ser meu. O senhor precisa de mais alguma coisa? Não, você pode se retirar, Eurico. Vocês, o Mira, podem ir dormir. Sim, senhor. Não, senhora. Não, senhora. Sozinho na sala? Que estranho. Estranho por quê? Ele acabou de casar. O certo seria estar no quarto com ela. Zumira, seja o que for, não é da nossa conta. Vamos para os nossos aposentos. Vamos. É melhor. Rafael, o que há? Sou bonita. Já disseram que a minha pele é de leite. E você recusa o meu corpo? Cristina, você é linda, realmente. Se sou linda, o que está esperando? Me beijem, Rafael. Não, Cristina. Não. Muitas vezes, quando ainda trabalhava aqui, eu... Eu te olhava. E não nego. Sentia desejo. Estamos casadas agora. Pode ter tudo o que sempre desejou. O desejo para mim está ligado ao sentimento, Cristina. Você mentiu. Eu me casei enredado numa teia de mentiras. O que quer que eu faça? Quer que eu sorria? Quer que eu finja que nada aconteceu? Eu quero que me beijem. Eu errei, Rafael. Mas eu errei por amor. Porque eu te amo. Ah, Cristina. Eu sempre te amei desesperadamente. Mas era um amor sem esperanças, porque você só tinha olhos para a Luna. Depois eu venho com a Serena. É errado eu lutar por um amor? Não, não é errado lutar por um amor. Mentir, sim. Quem mente para conseguir o que quer, acaba não conseguindo nada. Esqueça tudo, Rafael. Prometo que serei a melhor mulher do mundo. Eu só quero te amar. Me beija. Esqueça as suas mágoas no meu corpo. Eu não quero o seu corpo. Eu não posso esquecer o meu amor perdido na tua pele. Na tua boca. Não posso sepultar os meus sentimentos nos teus seios, Cristina. O que sempre me mantém vivo foi saber que eu tenho os meus princípios. E que do meu jeito, talvez torto, eu nunca abdiquei do que eu acho certo. Nunca. Nunca compactuei com a mentira. E te beijar agora, Cristina, seria fazer um pacto com a mentira. Te beijar agora, seria trocar o meu amor por uma coisa vulgar. Lebre, você sabe que eu gostei da sua atitude. Você está me ensinando que existem bons sentimentos. Sentimentos desinteressados. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor, Beval. É o amor, Lebre. É o amor. Mas você ainda tem que me explicar onde você arrumou aquela joia. Você roubou, Beval? Não, Lebre. Essa joia estava no meu pescoço quando foi abandonada... Você foi abandonado na porta da igreja. Sei. Você acha que eu vou acreditar nessa história, Beval? Ou você me conta a verdade. Ou eu não te beijo mais. Antes de começarmos a sessão, Alexandra, eu gostaria de entender por que você se descontrolou ontem diante da noiva. Às vezes, eu vejo uma sombra ruim em torno das pessoas. Ela diz muitas coisas. Não se deve dar crédito. Ela disse que alguma coisa ruim ia acontecer com a Vera. Ainda vai acontecer. A essa altura, a Vera já está longe. Muito longe. Eu sinto essas coisas. Eu sinto na pele. Aquela moça, a Cristina, ela tem uma energia ruim em torno de si. Uma sombra. Eu sempre gostei da Cristina. Por que você só vê a aparência, Eduardo? Eu não. Eu vejo outra coisa. Você deveria ter visto coisas boas em torno dela. Ela está começando uma vida nova. Você está esperando um filho. Filho? Não. Não, não tem filho. Não tem filho. Claro que tem. Ela está grávida. Ela fez um exame. Cada vida tem uma luz em torno de si. Uma luz. Ela está falando da aura. A aura é uma espécie de luz magnética que temos em torno do corpo. Algumas pessoas conseguem ver a aura. Você é sensitivo, Alexandra. Você consegue ver a aura das pessoas. Eu também sou. Não vi a existência de outro ser na aura daquela moça. Porque não tem outro ser. Não tem. Se ela estivesse esperando um filho, eu saberia. Eu saberia. Ela está grávida. Ela tem os sintomas. Eu sou médico. Viu o exame? Não. Mas o Rafael disse que ela fez o exame e que deu resultado positivo. Eu sei. Eu sei. Não duvida de mim. Eu sei. Ela não está grávida. Eu sei. Alexandra, calme-se. Calma, Alexandra. Nós vamos averiguar. O importante foi o que descobrimos hoje. Hoje, você tem uma sensibilidade maior que as outras pessoas. Isso é bom ou ruim? Talvez por isso você sofra tanto. Tudo isso comprova que Alexandra está realmente fora de si. Tudo o que ela diz é fruto da sua imaginação. A Cristina está realmente grávida. O Rafael saberia se ela não estivesse. Vamos considerar a hipótese que essa moça, a Cristina, não esteja grávida. Neste caso, começaria a acreditar na Alexandra? Daria uma chance a ela? Ao amor que ela sente por você? Eu? Eu não sei. É melhor pensar nesse assunto, doutor Eduardo. Pensar por quê? Eu sei que a Cristina está realmente grávida. Se ela não estiver, terá que ficar ao lado da sua mulher. Coisa que não fez até agora. Ah, Jorge. Eu vi você chegando, rapaz. Entre um instante, por favor. O Jorge veio conversar com eu. Noivar com eu. Não com o senhor. Claro. Comigo é que não ia, né? Por favor, entre, rapaz. Eu já volto, Mirna. Por favor, Jorge. Você tem certeza que a Olivia não depositou no banco o dinheiro que ela ganhou na festa? Não depositou não, senhor. Ela passou a noite toda lavando pratos. Olivia lavando pratos? Impossível. Foi o que eu soube. Quando era casada comigo, não lavava um lenço sequer. Bem feito. Então quer dizer que a Olivia guarda todo o dinheiro em casa. Essa sim é uma ótima notícia. Vitório? Ah? Me erga. Me erga. Eu não consigo pegar a caixa com dinheiro. Vocês estão um pouco pesadas, né? Estão me chamando de gorda, é? Ou você que é fraco? Eu te erro com uma mão só. Não, não quero. Agora não quero. Agora não quero. Tu não vai me pegar. Não, não quero. Ai! 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 Olha, Olivia, eu devia guardar o dinheiro todo em casa. Ai, mas eu sou uma mulher antiga. Eu gosto do dinheiro assim. Bem pertinho de mim. Demorou, Rafael? É o nosso segundo dia de casados. Como pode me deixar assim? Eu vou subir. Sabe que eu não quero nada com você. Mas eu quero com você. Eu quero. Rafael. Olhe para mim. Eu sou como uma areia seca esperando a tempestade cair. É a tempestade, Rafael. É o teu desejo. Me toque. Senta meu corpo como está quente. Quente por desejo por você, Rafael. Sonhei tanto com as nossas noites de casada. Rafael. Não pode me dizer que não. Não pode me tratar assim, Rafael. Meu corpo solta faculhas. Eu tenho sede. Só vou saciar a minha sede depois de me der um beijo. Me beija, Rafael. Me beija. Está espantosamente ridícula. Rafael, venho. Rafael. 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 Quanto mais ela grita seu desejo, menos me atrai. Tenho tanta saudade do amor. Amor feito de toques delicados, de carinho, de romance. Tenho saudades do amor verdadeiro. Do amor que eu perdi. Ele não pode me tratar assim. Não pode. Eu não nasci para ser desprezada. A água é sua. Sua! Eu não nasci para ser desprezada. 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 Bruna! 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 Cristina! Cristina, está completamente descontrolada, Cristina. Está com medo dela, não é? Está fora daqui! Está com medo dela! Fora daqui, Cristina. É por causa dela e você não sente desejo por mim. Está descontrolada, Cristina. Eu vou acabar. O que é isso? Eu vou acabar com ela! Cristina! Cristina! Chega! 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 Chega, está descontrolada. Mas o que é isso? Eu vou acabar com ela! Chega! Me larga, Rafael. Me larga! Você está proibida de entrar aqui. Proibida! Me escute, Rafael. Chega, Cristina, chega. Escute! Rafael, que ai, eu ouvi gritos. Sua filha está completamente descontrolada, Débora. Saia daqui, mamãe. O assunto é entre meu marido e eu. É melhor ir, Débora. Resolva. Rafael, me beija. Venha, Cristina, tem que se deitar. Venha. Gabriel. Venha, chega. Deus, não, vê que eu estou ficando louca. Louca por um beijo seu. Para, Cristina. Está completamente fora de si. Vai dormir.